Abrindo a Bíblia, oferecimento Boas Novas, CEADAM, Faculdade Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas, DEPADAM e Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas. Olá, estamos com você hoje. Este é o dia que o Senhor Deus fez e nós estamos hoje, neste dia, vivendo Ele para a glória de Deus. Olha só, hoje Deus tem uma palavra muito tremenda, como sempre Ele tem para você aqui no Ministério da Palavra, o Ministério Abrindo a Bíblia. Falaremos hoje sobre as misericórdias do Senhor. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são a causa de você e eu estarmos de pé, estarmos aqui, juntos, firmes, servindo a Deus. Então, hoje eu convido você a abrir tua Bíblia em Lamentações, capítulo 3 e juntos vamos estudar um pouco sobre esta passagem. Amém? Você é especial para Deus e não é por acaso que você está ligado hoje neste canal. Deus tem um propósito, Deus tem planos e parte do plano de Deus, tremendo, foi levantar este canal para chegar até você, chegar até a tua vida, tá bom? Esse programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Na tua tela, você vai ver o contato da IEADAM. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E também, esse programa é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência. E você poderá conhecer um pouco mais da FBN, através do número da tua tela que está aí e do contato também, que você poderá ver pelo site da FBN. Esse programa também é um oferecimento de todos os nossos semeadores. É muito tremendo semear aqui neste solo, porque ele tem retorno. Quem semeia na Boas Novas, sabe que a Boas Novas leva a palavra e sempre ela volta, a palavra nunca volta vazia. Ela retorna trazendo vida, salvação, libertação. É tremendo e você faz parte. Então, você oferece também conosco essa programação. No final do programa, você vai poder orar conosco, nós vamos orar com você também. E você poderá, então, fazer uso deste telefone que está na tua tela, bem aí. Você pode ligar para nós neste momento, ou ligar na metade do programa, ou até no final. Mas eu sugiro que você ligue agora, para que nós possamos orar juntos, estarmos juntos diante de Deus, tá bom? Está aí na tua tela o número, você pode ligar agora e alguém vai te atender e vai trazer o teu pedido aqui para mim. E juntos estaremos orando por você, tá bom? Nosso tema hoje está em Lamentações, capítulo 3. Convido você a abrir tua Bíblia comigo, já estou com a minha Bíblia aberta aqui. E juntos vamos falar um pouco sobre esta palavra que fala sobre as misericórdias do nosso Deus. Amém? Eu vou rapidinho para o intervalo, daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim